P1 chamando terranos para reconhecimento de origens, atenção para chamadas em PVS e SDE, 0I, catarse apropriada iniciada, reverberação em agrupamento, harmonização necessária para a colheita de frutos, Sol maior em projeção intensificada, inimigos de mãos dadas pelo novo, a luz festeja, avatares aliados exteriores a PVS e SDE entregam o apoio magnético, alianças sendo feitas, rede maior sendo formada, 9, solares e solarizem atuação de iluminação de núcleo de atividades desviadas por cento de despertos em núcleo, 46%, não regressivo, Campos cristalinos são vistos de cima, violabilidades possíveis de avatares não mais consideradas normais, fechaduras invioláveis já foram entregues, 7, temporariamente, fim da transmissão, Pleiades 1, em apoio a junção e nós magnéticos. Legenda Adriana Zanotto